Vamos lá com o que rolou no Goiás hoje à tarde, reportagem do Humberto Castro. Domingo, a primeira das sete decisões para o Goiás. E para vencer o Cruzeiro, o time vai precisar balançar as redes. Em 31 jogos, 30 gols marcados. O ataque esmeraldino está entre os cinco piores da competição. E de quem mais se esperava, o rendimento é outro. Muito importante isso, você está falando sobre não ser o mesmo do ano passado. Eu sempre procuro trabalhar e sempre procuro ajudar o Goiás da melhor maneira possível. Às vezes as coisas não acontecem, a cobrança vem, isso é normal. Ainda mais para um atleta novo, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro, com convocações para a seleção. E eu venho sempre me dedicando, sempre trabalhando. Não sei se tem os mesmos números de gols do ano passado. Sete, acho que no Brasileiro, contando com os do Goiás, no Copa do Brasil. Sim, eu já alcancei uma meta que eu queria passar, dos gols que eu fiz no ano passado, para ajudar o Goiás. Mas é que nem fala, o futebol hoje em dia está bem moderno, está competitivo. Então, eu tenho que estar sempre ajudando meus companheiros. E tenho certeza que nessas últimas sete rodadas aí, eu vou poder ajudar o grupo. E o grupo também vai poder me ajudar. O último gol de Eric foi justamente na última vitória do Goiás. 3 a 0 sobre o Joinville. E voltar a marcar é tudo o que o jogador quer. Para quem sabe, no final da temporada, aí sim, ser negociado. Olha, em relação à negociação, a cada dia que passa, a gente cresce um pouco. Tenho 21 anos e eu sempre procuro ouvir as pessoas mais velhas para estar sempre aprendendo. E em relação à negociação, a ser vendido, isso aí vai acontecer com naturalidade um dia na minha carreira, querendo ou não. Até porque eu sou um jogador que me dedico bastante, que trabalho bastante, já tenho uma certa identidade aqui dentro do clube. E em relação a ser negociado, a ser vendido, eu coloquei um muro em volta e estou focado só aqui dentro do clube para estar ajudando meus companheiros a saírem dessa situação. Você casou, Eric? É só o anel aí. Sim, sim, sou casado. E agora está com a cabeça boa, tranquila, familiar. Seu pai também te acompanha nos treinos. Você está com uma nova vida fora de campo? Não, na verdade, eu sempre fui muito tranquilo. Nunca tive problemas com ninguém, nunca aconteceu nada. Eu acho que eu já até falei sobre isso, né? Eu sou um cara que eu sou muito sério e honesto nas coisas que eu faço. E uma coisa que eu mais odeio nessa vida é mentiras e quando plantam coisas que não têm nem sentido com a minha vida. E principalmente a vida pessoal, né? De cada pessoa é muito importante. E isso eu costumo falar até para a minha família, que independente do que aconteça comigo aqui no meu trabalho, eu não levo para fora do campo. Então lá é só com eles e minha vida pessoal é muito tranquila, eu sou muito feliz. E eu estou contigo, Eric. Agora o problema é que as notícias vêm de dentro do Goiás. É, quem plantou alguma coisa, se foi plantado, foi o Alê Pinheiro. Foi o presidente que dobrou o salário com a alegação de que você não estava dando conta de pagar suas contas. Aí as coisas saem de dentro do Goiás. O zum, zum, zum é que os caras não gostam dele. É? Porque seria enjoado, mascarado, sei lá. As coisas saem lá de dentro. Se está casado, se não está, se o pai vai no treino, se não vai, se anda a pé, se anda de moto, de charrete, de carrozera. Que seja muito feliz na vida pessoal. Não é problema nosso. A gente vê a questão do futebol, né? A gente está devendo demais. A gente está jogando. Está devendo muito. Será que ele sabe por que ele não está jogando bem? Não sabe, né? Será que o Rony ajuda o Eric nesse sentido? Deveria, né? Com certeza, né? Mostrar para ele, né? O Rony tem interesse também. Eu até disse no início da temporada, falei, gente, quando falava assim, ah, tem que contratar um atacante. Ele falou, o Goiás tem esse atacante. É o Eric. Ele é uma das decepções do ano. Mas ele tem o quê? Sete jogos para mostrar o que não mostrou na temporada inteira. Ele tem sete jogos para ajudar o Goiás. E capacidade esse menino tem. Talento ele tem. Não vou entrar nesses detalhes de cabeça, de comportamento. É vida nova a partir de domingo, jogo contra o Cruzeiro. Vida nova para o Eric. Ele tem capacidade de ajudar o Goiás a sair dessa situação. Não, e tem que ser vida nova para o time. Porque a notícia é que os caras que pediram o Dani Sérgio... Pois é, e outra coisa... Porque é amigo deles, ué. Sim. Eles têm que se virar nos 30. Se o Goiás escapar, tem que fazer festa uma semana, um boi no rolete por conta. Leitou assada? Ih, pode fazer festa. Porque o Goiás brincou de ser amador esse ano. O Goiás extrapolou. Lembra aquela música do Raça Negra? Exagerei, extrapolei, passei da conta. O Goiás brincando de ser amador, brincando de fazer de conta que está fazendo futebol com seriedade. Escolinha de presidente, escolinha de diretor de futebol. Erraram demais. Erraram com o Eric. O Eric errou demais. O Eric não levou a carreira a sério. Isso aí, como você disse, informações de dentro do Goiás para cá. Mas isso tudo também é motivado. Informações, aquela história, informação com uma fonte, não. Os caras deram entrevistas. Informações, informações oficiais. São entrevistas, né, de diretores. Não é bastidora, é informação oficial. Exatamente. Exato, o Raça e a Lepieiro falaram publicamente. Hélio dos Anjos. É, informação oficial. O Hélio nunca entrou em detalhes, né? Só depois que ele falou, foi o pior profissional que eu já trabalhei. Informações. Agora, tudo isso é culpa de quem está dirigindo desde o início da temporada. Deixaram a corda esticar, né? Trataram como alguém que já fosse um extraterrestre, um acima da média, um grande craque. Apenas o jogador prata da casa, procurando o seu espaço ainda no futebol nacional. Não é realidade ainda. Ele poderia ser, depois de duas boas temporadas, mas fez uma boa. E essa péssima não é realidade. Então, tudo que está acontecendo é culpa da diretoria do Goiás. Ela é responsável por todas as situações. A situação entre Hélio dos Anjos e Eric. Eles não souberam lidar com isso. Deixou o Hélio dos Anjos expor o atleta. Deixou o Hélio dos Anjos esmagar o atleta perante o grupo. Eles pediram para o Hélio tirar o atleta. Isso. E aí, depois, viu que não teve resultado. Aí, foi ao contrário. Aí, bateram no Hélio e ficaram do lado do atleta. Então, perderam completamente o controle, domínio sobre o grupo, sobre as ações. Planejamento zero. Pode ter planejamento financeiro. Se é que tem. É um time que contrata quase 40 jogadores que não jogam nada numa temporada. Não acredito muito nesse planejamento financeiro também não. Porque é dinheiro que está saindo. Agora, no futebol, eles não tiveram. Então, vamos lá.